Vambora galera, antes de ir para o vídeo, dar uma passadinha aqui no CSGO.net, mais uma vez esse site que dá 40%, só utilizar o cupom 40CSR para 40% de bônus, depósito aqui ó, 500 dólar vai para 700, quem tem 500 dólar hoje em dia? Não sei, mas 20 dólar você tem, vai para 28, então tem uma margem aqui de 8 dólares já de lucro. PIX cai na hora, criptomoedas, skins de CS, depois disso vem aqui no histórico de pagamentos, após ter depositado, caiu o saldo, manda um comprovante aqui do seu depósito com o meu código e aí você participa do sorteio. Bom, sorteio de uma faca, manda lá no meu Insta, Cesar Soares Underline. 52,58 galera, vamos começar por essa Ruka, custa R$2,29, vamos tentar fazer um lucrinho, se não vier a gente joga no upgrade e recupera, sem problema nenhum. Aug Arctic Wolf, custa R$1,48, gastamos R$2,29. Restaurante, vamos ver, R$3,39, será que vem item mais caro? Olha o WP Hyper Beast de R$28,62, 0.03%, conseguimos. Beleza, caso não tenha feito o lucro, você vem aqui, joga no 1.25, 60% de chance, já está na mão, coisa linda. E também tem o sistema de contratos e batalha. Contratos, você seleciona vários itens aqui e troca por um melhor ou pior, tá? É um contratinho que você faz, pode juntar até 10 itens. E a batalhazinha aqui, você cria uma batalha, vai duelar com outra pessoa, quem fizer mais lucro, leva tudo. Não esqueçam do cupom 40CSR, 40% de bônus. Manda o comprovante para mim lá no direct do Insta, no histórico de pagamentos. E é isso, deixa o seu like aí e bora para o vídeo, galera. Bora pessoal, começando mais um episódio da série Dicas para Upar. Esse é um episódio aí que a gente vai upar a K2, isso já está certo. Estamos numa sequência boa de vitórias. E para quem não conhece essa série, é mais uma daquelas que eu vou upando, passando dicas para vocês. No último episódio a gente caiu com um cheater, analisei a tela dele, infelizmente estava cheitado mesmo. Consegui quicar o cara só no último. E vamos lá galera, vertiguinho. Vamos ver o que a gente consegue trabalhar aqui com dicas. Primeiro round, eu vou fazer uma A aqui. A chance de ter um rush A é bem grande. Eu vou tentar matar um aqui e recuar. Reposiciona, já pode ter corredor, então já tem que usar as duas posições aqui, dividir, lá e cá. Agora eu vou pegar eles. Agora eu pego de lado. Voltou, 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 voltou. Deixa o seu like e vamos que vamos. 5x2, agora é só administrar, pode ser que tenha um cara Lurker meio. Tá lá embaixo. Só defusar. 55, embaixo da B, 55. Já foi. Quero kill. Quero kill. Quero kill. Eu deveria ter pego esse último. Mas a mira tá concisa, né? Vocês tão vendo que o negócio já tá... Mole não. Parece machine. Caralho, lascou tudo agora. Cimento. Cimento. Nossa, 5 balas. Cimento ainda. Molotovê, parei a mira. Queimou. Queimou. Ah, mano. O cara meteu o Johnson. Era o meu ace ali. Tá bom. B. C menos 48. Caraca, mano. O cara meteu um pulante em mim. Tirou a mira toda. Flashbang. Fale o holo. Bangar atrás no branco. Flashbang. Fazer a do meio de novo. Essa molotovê faz com que eles não rushem. Se o cara tiver com um smoke na mão pra apagar, eu mato ele porque eu faço a molotov e abro. Essa é a parada, ó. Eu faço a molotov e abro. Replay. Falta uma HE tabelada, eu acho, mano. Mas melee todo mundo. Eita, porra. Falta uma HE tabelada ali. Quase de novo, mano. É replay. Replay. Se eu faço uma HE, mano. Agora, mano. Mano, eu vou acertar todo o rush. Quer ver? Agora vai ser A, mano. 83% de chance de ser A. E vou fazer a mesma coisa. Eu vou avançar todo o round. É rush A, fi. Não tem... Ó, ó, ó. Olha que legal. Ó, toma ali. Toma aqui. Pare a mira. O que está acontecendo, meu amigo? Ropei, mano. Gostou a bangra. Ah, amarelo... Ah, a bomba tomou no amarelo, tá? Pode estar em qualquer lugar, esse. Levou. Toma aqui, amarelo. Hahaha! Oh, qual que é o level desses caras? Não é possível. Mas agora... O tal do carcará, mano. O carcará, você não vai entender, velho. O carcará... Ele vai... Ele vai... Ficar com... Ele vai... Vai ficar triste de ter nascido, mano. Vá na rua. O Karkaray vai ficar bravo aqui. Nossa, não vai vir. Karkaray. Ah, mano. Eu fui. Não repito isso em casa. Não repito isso em casa. Ai, não virei. Dá uma flashzinha aí, meu lindo. Não tenho. Não, o JV tem. Ah, foi. Ei, peguei. Uhui. Era 19 kills já, moleque. Vê um ataque. Tem um ataque. Tive um ataque. Afeira, feira, feira. Afeira, veja o ataque. Apeira, feira. Tirem. Afeira da grenada. Afeira da grenada. Não esqueça do cara Lurker, hein? Sempre tem um safado que... Mergulhino! Você é safado, Mergulhino. Pra cima de mim. Te conheço. Aprendi com você já. Não caio duas vezes na sua. Corredor, então vem. Trivela. Trivela nele. Ei! Cai duas vezes nessa, ô... Mergulhino. Não tem nada. O cara está marcando sujo ali, velho. Sujo, sujo, sujo. E aí, bora. Colocando um decói. Colocando um flashback. Flashback. Tô cego. Tô cego. Estou lendo de fogo. Flávio. Colocando uma lenda. Meu Deus! Corri pro lado errado! Eu corri pro lado errado! Era pra... Perdemos. Meu Deus. Meu Deus do céu. O que está acontecendo? Meu Deus do céu! Mas calma, velho. É, que nem demais. Relaxa. Meu telefone começou a tocar, aqui eu me distraí, o cara rushou em mim, pegou na faca em ele. Aí, vamos concentrar. Doze a seis, tá? Vamos ganhar logo isso aqui. Dez tiros. Só eu fazer o mesmo. Vai, vai. Vou disparar. Bom, botou. Cobre back. Tô certo. Eu tenho visão. Não era pra ir, mano. Você passou isso morto? Não, eu dei 88 no cara. Eu estava atrás dele, entendeu? O cara vira a roupa e eu atirei nele. Que isso, amigo? Bora voltar? Tem que matar esse cara do corredor aqui. Tem um cara de miado, eu tenho 88. Tem, eu 53. Tá no quadro, irmão. Mais um. Venha, venha. Boa. Vou esperar rotacionar. Vou esperar você jogar, beleza? Tem um na B comigo. Quer dizer, na A. Outro, não sei. Isso! Ah, já que o time vai ruxar lá, vou fazer um Lurker no meio. Nossa, muitos rux no meio. Descende escada, descende escada, galera. Cuidado. Base, base, base. Nossa base. Mais um, base, costas. 85, né? 85, base. Ué. 85? Só tem um. Tirei 14. Um de life. Não é possível, velho. Tirei 14, cara. Não é possível. Então faltou um. Pegou no colete também. Caramba, tá com uns dois, três de vida. Tá com um, tá com um. Certinho, um. E aí, eu vou desgastar aqui não, hein? Eu vou desgastar a GA aí, irmão. Eu vou desgastar a GA aí. Ah! Manda essa W aí, papai. Papai amarelo. Tão virando. Olha o John. Tão virando agora, bro. Quero kill, mano. Amarelo. Subiu esquerda, esquerda. Eu fui. Uhul, 30. Vem AK-2. Vem AK-2. Vem AK-2. Tô merecendo. Vem AK-2. Chama a galera. Chama o AK-2. Chama o AK-2. Vem. 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 Uhul. Vamos. AK-2. Guardião Mestre 2. Valeu, galera. Deixa o seu like. Agora só falta AK-Cruzada, xerife. Águia 1, Águia 2, supremo, global. Bora fechar com tempo recorde. Seis partidas da série. Já tamo AK-2. Valeu. Se inscreva no canal e até a próxima. Let me in. Yeah. I'm grateful. Oh, yeah. I'm grateful. I'm grateful.